Liga através das redes sociais, também através do site www.tvgrandeabc.com Estamos direto de Palmas de Mallorca, na Espanha, acompanhando a LeCamp 2019 Competição que já está a todo vapor E aqui a TV Grande ABC acompanhando o Sub-11, o Sub-13 e também o Sub-15 da seleção brasileira Que estão fazendo bonito em território europeu E aqui a TV Grande ABC acompanhando o Sub-15 da seleção brasileira Legal, estou aqui do lado do Vitinho, mais um jogador da seleção brasileira participando desse Mallorca Cup E aí, qual que é a primeira impressão que você teve do futebol europeu, dos garotos da sua idade jogando futebol aqui? Boa tarde primeiramente, o futebol europeu é muito forte fisicamente e taticamente Pois os jogadores são muito altos e eles treinam muito mais que a gente Eles são... eles são... parece que mais velhos, muito mais velhos Eles se multiplicam, né? Eu ouvi vocês comentando assim, parece que vocês estão jogando com um atleta menos, né? Sim, parece que a gente está jogando com menos, pois eles correm muito mais... eles são muito mais fortes Agora, o que fica pra vocês... lógico que, né? Vocês estão apenas começando, tem muita coisa pra acontecer ainda na vida de cada um E o que fica assim, de repente, de dar um pouco mais a importância dessa parte física também, né? Talvez de um fortalecimento e de evoluir, treinar talvez um pouco mais Porque fica claro, né? Que essa força que eles têm também não é à toa, eles trabalham pra isso É, então... a gente pega uma experiência que o físico é muito mais importante E a parte técnica também é importante, mas o que prevaleceu muito foi o físico E a parte que você falou, que parece que a gente está com a mesa É que... parece que eles estão jogando com 15 em campo Pois todo lugar tem jogador deles E é bom, porque é o nosso primeiro campeonato A gente toma experiência disso e como eles jogam E como é que você está vendo a experiência na Espanha? Assim, independente de fora também, do campo, da viagem De ouvir pessoas, são vários idiomas que estão aqui no evento Como que é isso pra vocês? É uma experiência muito boa Pois a gente, a maioria dos nossos campeonatos era praticado no Brasil Aí aqui na Espanha vira totalmente diferente e muito mais importante e legal Legal, tá aprovado então, o campeonato, gostou? Muito Legal, tá aqui, Vitinho, obrigado Participando aqui com a gente mais um personagem dessa cobertura direto da Espanha Vocês acompanham também outras entrevistas, resultados Tudo aqui no programa Hora do Esporte Segue na nossa programação Aqui...